Abastecendo, hein? 70... Ih, já foi 200 e poucos litros. Vamos ver quantos litros aí. Foi 491 litros. Total de 368. O senhor demorou bem mais pra passar. Peguei na frente, guarda. Beleza. Meu, foi 200 e poucos galão, mas tipo, um galão acho que é equivalente a 3 litros. Alguma coisa assim, né? Aham. Agora nós sabemos que nós chegamos lá na viagem. No destino. É. O senhor tá mandando ir por cima ali, mas nem, tipo, à toa só. É. Ou será que é à toa? É pra me embalar mais. Aquele carinha que nós passando pela balança tá por aqui, ó. Fogo na bunda que fizeram, né? Olha aí, mas embalou. Deu uma ajudadinha. É. Que horas que é agora no jogo? Agora é 1 e 24. Seu número, Shinora, tá aí no meio. Aham. Você falou assim, pô... Pai, já... Seu corpo indicou que já era 1 e 24. Aí eu sei, que hora será que é? É. Tá vendo? Ó, o cara parou. Tem um cara parado ali, ó. Pra descarregar. É. Tô vendo só seu farol lá longe no retrovisor. Tô louco, tá chamando... Tá falando que eu tô indo devagar, véi? Ah, um pouco, né? Caralho, tá, pô. 125 km por hora, pô. 35? Tá indo bom. Tá indo bem. O meu tá 121. 117 agora. Um... Ó o carrinho aí, ó. Ah não, não é carrinho, não. Não. Mas é igual aquele caminhãozinho moda lá também, eu acho. Não. Nossa, aqui tem bastante gente, hein. Deve ter algum comboio. Nossa, tá tudo vindo aqui, ó. Um... 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 Deve ter sorte... Deve ter parado ali. Não, não, não. E aí, agora foi Byman. Aquele cara lá do caminhão amarelão, acho que ele passou nós no poço lá, né? Passou, ele tinha passado nós. Eu acho que ele foi em alguma cidade. Agora nós vamos buscar ele de novo. Ah, mas eu não sei. Pumba, nesse cara aí, esse Hilderman aí, acho que ele tá vindo atrás de nós. Ou tá pela frente. É, ele tá, não, ele deve tá atrás, que tá aumentando a distância dele. Não, tá aumentando e diminuindo. É. Onde você está indo? Eu não sei, esqueci de olhar. Não, não conversa com ele porque nós não sabemos, né? É, não. É, não. Um 5 glitch lá. Ai, 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 eu bati. Bateu? Eu, ah, não, mas eu continuei. Eu, deu uma ralada no guardia. Eu fui olhar no tab, eu apertei o mouse lá. Ai, a direção ficou dura. E eu uso o mouse pra dirigir. Ai, ai, tá dando sono. Não, senhor. Viagem longa. Tá mesmo. Foi a mais longa que nós já fiz e não fizemos cagada nela. É. Quer dizer, cagada nós fizemos, né? Mas não, tipo, no jogo extremo. Que nem capotar. É, essas coisas assim, mas, tipo, fechar os outros, esses bagulhacinhos, mais ou menos nós fizemos, né? Ô, na hora que eu vi os dois caminhões vindo na contramão, eu falei, e agora? Pra onde eu vou? Joguei na outra mão com tudo. De cima, né? Vai, cabelo, anda, filhote de... O trelo. Twitch, TV, anda, murnos. Os caras conversam aí, pelo quadinho. Vamos falar em brasileiro, peraí. Ô, Shinora, encosta aí no Shinora. Tá demorando muito, Shinora, pra você chegar aqui. Mas eu nem tô, eu nem tô vendo esses caras no clube, hein? Eu tô ouvindo eles aqui. Você também tá quase 500 metros de distância de mim. Eu não posso fazer nada, velho. Fala no rádio, fala no rádio. Mas eles não vão ouvir, não, porra. Por que não? É, nós ouvi eles. Mas eu só tô... Ah, eu tô com os dois. Não, aí. Pois é. Eu fiz. Deixa eu diminuir minha velocidade pra você chegar mais perto. Eu chego, eu não sei agora. Tô vendo o seu caminhão já, na verdade. Um bom trabalho. Olha, a garneia devem me embalar junto, descendo. Agora eles saíram do meu rádio. Agora apareciam. Puxa, pegou a ação e pegou minha frequência. Olha, os bichos convertem, bichos falam igual. É. Próxima desse dólar, eu vou colocar no neutro e vou ver se vai... Será que dá? Acho que não, né? Ah, não sei, né, velho. Ele também não vai ter rotação pra segurar o caminhão, né? É. Digamos que na vida real funciona. Na vida real, quando eu ponho em neutro... Mas a moto não tem peso pra tipo empurrar, tá ligado? Empurrar, né? É, e se você botar em neutro num caminhão, meu amigo, você vai que vai. É. Veste, Naro, o que aconteceu que você ficou tão longe? Aí, eu tô indo. Nossa, tem um cara parado, velho. Bem na curva. Agora tem que entrar pra direita aí. Nossa, tem um par de player ali, hein? Então, vamos subindo. Olha, tá até de neutro aqui, agora fica pra trás aí, trouxa. Aí, tem que virar à direita aí. E aí, caramba. Deu tempo de frear. Engraçado é o cara fazendo a curva de caminhão a 80 por hora. Aham. Tranquilo ainda. Quase ultrapassei você na curva. Baixe, Naro. Imagina, que bonito que ia ficar no vídeo se alguém viesse. Nossa, ia ser perfeito. Beba e morra, uma coisa assim. Tá escrito aí, perca. Você viu? Aí, não vai. Ah, drink, loser. Loser é o quê? Perdeu? Deve ser, velho. Não sei. Ah, poxa. Como é que é as curvas? É, é isso aí que eu vi. Eu fico aqui e olhando no GPSzinho do caminhão. Melhor eu trouxe que também poderia todos os caminhões ter o GPS, né? Aham. É aquela DLCzinha lá pra colocar, né? É. GPS no vídeo, claro. O Tijunó, que nós chegamos naquela cidade lá, eu achei que nós já tínhamos chegado. Ah, agora tá quase lá. Falta 70 quilômetros só. É. Então, pessoal, vai terminar aqui. Talvez fique um pouco maior, mas... Vai terminar aqui a viagem. É, o cara corta e faz a parte 4. Faz uma minissérie essa viagem que deu. É. É, uma minissérie vai ser então. Uma boa ideia. É, oi. Saindo da Califórnia para o estado de Arizona. Nossa, só retorno, hein, véi. Vou botar até no neutro aqui, só de raiva. Se fosse uma... Decidem ia ser perfeito. A curvinha é meio fechadinha. Isso é show de bola se fosse descendo. Aí, ó. Tá ultrapassado, Tino? Pode ir. Olha o bagulho aí em cima, que da hora. Putz, me lasquei. Só como é que eu pensei em você ainda, ó. Deixei-se entrar. Então, o cara foi desse jeito, véi. O cara lá foi desse jeito, só que ele não pensou em mim. Simplesmente fechou eu. E agora é a hora de provar, hein, como é que vai estacionar. Agora... Bem que podia ter feito a parte 4 lá, que você estacionar, né? Ah, é verdade. Só o tempo que ia levar pra estacionar esse caminhão. Já não podemos negar que o Shinora já ficou preso ali na entrada da fábrica. Ô, louco, eu parei ali pra perguntar como é que estacionamos. Mas foi, véi. Aí, ó, você também parou? Não, a gente quer que não vai estacionar essa carga. É, pera, precisa ter parado ali e ter escolhido o lugar que vai ser massa. Não lembro, véi, calma, joga, joga. É, infeliz. Viu só, minha carga, viu? Que bosta, hein? Você colocou a de 100%? 90% de experiência? Aham. Coloquei ela também porque eu sou vida louca. Tô louco. 1513 quilômetros rodado. Não tô vendo o lugar. Vou botar uma luzinha pra você aí. Pera, aqui? Ué, o meu não é aqui não, pô. O seu é aonde então? Ah, não é aqui não, meu. É aqui, ó. Achei que ia ser junto com o seu, é aqui, ó. É no outro ali? É. É pra ferrar comigo mesmo, né, bicho? É em cima da minha carga que você não ia colocar, né? Não, mas naquela hora eu não sabia porque eu voei e falei, ué, tinha uma marcação pelo que eu lembro. Já era, agora é só eu tocar pra frente e já... É, voltou. Ó, meu lugar foi pior que o seu. Por que isso? Será que é porque eu sou profissional e você ainda não? Ah, deve ser, né? Foi? Beleza. Perfeito. É o bichão mesmo, hein? Aí, é 1514km, velho. Então, pessoal, foi... Vai ficar por aqui o vídeo. É... Espero que tenham curtido. Olha, eu saindo... Eu indo de ré. Não esquece de passar no canal do Shinora. E é isso aí, deixa eu parar do lado do seu caminhão, Shinora. Não bate. Ô, louco. Tá vendo como que é? As coisas. Cara, é preconceito, tem o louco, igual o bicho, né? Não, vou falar a verdade. O caminhão é muito lindo perto do seu, hein? Aham. Caminhão de baiano, caralho. Ô, louco. Olha isso, não. Os caras têm preconceito baiano, ô, louco. Então, né? Mas, então, é isso aí, pessoal. Valeu, falou, abraço, até o próximo vídeo. E fui! E aí, eu vou falar no canal do Brasil. E aí, eu vou falar no canal do Brasil. E aí, eu vou falar no canal do Brasil.